Cenas como essa, por incrível pareça, são gravadas todos os dias e compartilhadas na internet como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma coisa mais banal, simples. E o que eu acho interessante são os aplicativos que parecem que não veem certas coisas, não é? Uma hora você está quebrando as regras, como é que eles falam? Bem bonito. As diretrizes, você está indo contra as diretrizes. Outras coisas passam que eu não entendo como é esse... os critérios, eu não entendo. Quer ver uma coisa no Instagram interessante? Todo dia aparece uma moça dizendo, quer me ver no banheiro? Já apareceu vocês? Eu bloqueio, aí aparece outra. Já me viu nua? Ei, você já se masturbou hoje? Ué? Que peste é isso? E o Instagram não vê, não? E as piadas, os caras estão lá e cortam. Piada sua? Corta na hora, filho. Corta na hora, não tem boquinha, não. Eu lembro logo quando... Não sei se vocês lembram, eu sou mais velho que você, meu e-mail é mais velho. Quando o e-mail começou a ficar mais popular, os e-mails, a gente recebia altas propostas, né? Aumente seu pênis. Eu disse, para quê? Como é que você sabe? Não é? Mas me diga mesmo. Mas não é? Lembram disso? Lembro. Conheça a fórmula chinesa, aí tal, o esticador, né? Tem um negócio, né? Passava, ninguém dava problema, né? Agora, se a gente só... Ficava a imagem lá, o bicho tá assim... É, ficava, né? É, não é? Como é que é a imagem? Como é que é a imagem? A imagem, a imagem, a imagem. Delegado. Como é que é? Vai. Ficava lá a imagem, assim. É load, load, né? É aquele... Load, né? É. Ele está tão calado, é que eu tô com medo. Você acredita? Também o que a gente fez aqui hoje é capaz dela ter partido. Não! Eu tô até com medo. Ela tá calada porque ela vai punir a gente. Eu sei. Vai vir coisa aí. Não tá certo, não.